Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, vocês podem ver aí que eu tô aqui na tela do Dragon Ball Legends de início Vocês podem ver que tá demorando muito pra carregar, o jogging está demorado demais, as telas de carregamento Tem as vezes que nem entra, tem gente falando aí que não tá conseguindo entrar, erro de conexão, vários bagulhos aí Mano, fica tranquilo porque não é sua internet e também não é seu telefone O jogo está passando por uma instabilidade, isso mesmo, eles já falaram que vão consertar isso daqui Então vai melhorar, muita gente tá fazendo meme aí falando que o Charlotte quebrou o jogo e tal, o Charlotte do Mas não é nada disso não, é porque teve atualização recente no jogo e aí eles estão mexendo aí pra deixar o jogo mais rápido e tal Mas vocês podem ver que demorou bastante aqui pra entrar, mais de um minuto aí pra entrar na tela do jogo, no jogo aqui inicial E fica travando muito no jogo também, tipo assim, olha isso, vocês tão vendo ao vivo aqui né mano, tô gravando aqui mas é ao vivo Então vocês podem ver aí que tá demorando muito pra entrar no jogo e no menu do jogo também, você fazer as coisas no jogo tá com muito lag, muitas coisas aí Muita instabilidade na hora de você jogar o Dragon Ball Legends Mas fica tranquilo, não é nada demais, eles vão arrumar isso daí, provavelmente a gente vai receber cristais aí como recompensa Assim eu espero né, porque sempre quando tem problemas aí de conexão, de servidor, eles ajudam a gente com cristais Beleza? Eles recompensam a gente com cristais e tal Mas enfim, deixa aí nos comentários aí, entrou depois de dois minutos praticamente Mas enfim, deixa nos comentários aí a sua opinião sobre o Charlotte Blue Se você não testou ele ainda, se você conseguiu testar e tal E se o teu jogo também tá assim, com a estabilidade e tal Valeu, até a próxima, é nóis!